O título que eu dei a esta lição é Laboratórios Remotos, Espaços Digitais de Diálogo com a Natureza. Chamo-lhe espaços digitais porque toda a interação com aquilo que vamos executar ou com a experiência é feita através da internet. Portanto, na realidade, tudo tem que se transformar em informação digital que segue pela rede e que nos chega pela rede. Inclui aqui a palavra natureza porque é importante entender que do lado de lá, aquilo onde nós estamos a aceder é algo real, é algo físico. E, portanto, não é pura e simplesmente um programa computacional que corre. Estamos a lidar com a natureza. E, portanto, a resposta que nós obtemos é a resposta das leis físicas que gerem o universo. Para esta lição, queria uma estrutura muito simples. Queria que aprendêssemos algo hoje. Por isso, dividi a lição em cinco partes. Um pequeno prólogo, só para situar aquilo que é os laboratórios remotos. Depois explicar o que são os laboratórios remotos, como se utilizam, onde se podem encontrar, como é que vocês, depois, em termos das vossas próprias aulas, podem procurar estes recursos que estão disponíveis na internet e depois fechar com um pequeno epílogo. Basicamente, em termos de prólogo, queria dizer o seguinte. Os laboratórios remotos inserem-se naquilo que é um contexto de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Estamos a falar aqui de uma área muito lata, em termos de conhecimento, onde os laboratórios são, a meu ver, esta é uma opinião pessoal, o espaço mais primordial, digamos assim, pura excelência, para que o processo de ensino-aprendizagem se faça da melhor forma. Não só pela interação com aquilo que são as experiências, pelo menor número de alunos, pela, digamos assim, pela surpresa, pelo que tudo pode acontecer dentro de um laboratório. O que é uma experiência? Bem, uma experiência vem do título que eu dei há pouco. Uma experiência é um diálogo com a natureza. Nós montamos uma determinada experiência, por exemplo, se eu pegar num objeto e eu deixar cair, o que é que acontece? Estou a dialogar com a natureza. É a natureza que vai dizer, bem, há uma lei da atração dos corpos, vai fazer com que isto caia, por aí fora. Portanto, quando nós fazemos uma experiência, fazemos uma pergunta e quem nos dá a resposta é a natureza. O truque não é muitas vezes saber a resposta, o truque é saber que perguntas é que eu posso fazer, de maneira a melhor interpretar a resposta. Esta é que é, digamos assim, a arte do experimentador ou a arte do professor. Qual a importância do ensino-aprendizagem laboratorial? Bem, eu penso que não faz muito sentido falar em termos de ciência, tecnologia e engenharia, se não falarmos de laboratório. Mesmo a matemática é mais facilmente entendível se aligarmos aquilo que é os fenómenos da natureza. Por hipótese, falamos muitas vezes de coisas como integrais, esta matéria pode às vezes ser, esta matéria já fez parte do secundário, em determinados planos curriculares. Portanto, se nós pegarmos, por exemplo, num determinado aparelho, como um multímetro, que lê o valor médio da corrente e dissermos, olha, o que isto faz é na realidade um integral, podemos utilizar o aparelho para dar o resultado de uma determinada função que demonstramos em ponto de vista teórico. Portanto, a matemática, quando ligada aos fenómenos físicos, quando ligada às experiências, pode ser mais facilmente passada para os alunos. Esta é um pouco a minha ideia. Queria também dizer o seguinte, ainda aproveitando esta figura. Se nós virmos um pouco o processo de ensino-aprendizagem e olharmos mais ou menos para há cerca uns 40 ou 50 anos atrás, vimos que, basicamente, tínhamos dois ambientes. Tínhamos a pessoa ou o aluno no centro e, basicamente, quando nós queríamos dar a parte prática de uma determinada matéria, tínhamos, basicamente, duas hipóteses. Ou fazíamos exercícios com papel e lápis. Reparem que, basicamente, quando nós fazemos uma coisa deste tipo, quem controla todo o processo é o aluno. Tem uma folha em branco, tem um lápis, pode parar o processo quando quer, os recursos que utiliza para fazer estes exercícios são mínimos, papel, lápis, mas a velocidade com que ele consegue avançar e a complexidade dos problemas que pode abordar estão, naturalmente, limitados a esta realidade. Ora, havia outro espaço, que é o espaço do laboratório. No laboratório, aqui, o aluno já não controla o tempo. Quem controla o tempo é a natureza. Os recursos estão lá, a experiência executa. Enfim, ele tem que fazer um conjunto de medições dentro daquilo que é o timing da experiência e, a partir daí, obter os dados e, depois, eventualmente, passar daqui para ali. Ou daqui para acolá. Mais ou menos, há uns, sei lá, 30, 40 anos atrás, nós ganhámos um escravo novo, que foi o computador. Com este escravo, basicamente, o que a gente conseguiu fazer foi fazer muitas contas depressa. É basicamente isto. Então, há cerca de 40 anos atrás, aquilo que é a dimensão do ensino mudou. Porque passámos a ter um novo espaço para fazer a experimentação. Na realidade, podemos agora fazer coisas mais depressa ou pôr as coisas a andarem mais devagar. Podemos manipular. Se repararem, o que acontece é que passámos a ter um recurso intermédio. Aqui tínhamos um papel e lápis, aqui tínhamos todo o equipamento laboratorial, todo um laboratório. Aqui temos uma coisa intermédia, porque só precisamos de um computador e de software. Bem, isto cria uma disrupção naquilo que é o processo de ensino e aprendizagem, porque temos um novo espaço. Portanto, a partir de agora, o aluno tem que saber fazer exercícios dentro destas três componentes. Ir daqui para aqui, daqui para acolá, para aí fora. E, ao mesmo tempo, o professor tem que ser capaz de estar à vontade nestes três ambientes. Bem, mas a coisa complicou. Há cerca de 20 anos atrás aparece a internet. E com a internet, nós antigamente tínhamos que instalar software, enfim, umas coisas... Ou havia o software e a escola comprava. A partir do momento que temos a internet, passámos a ter coisas disponíveis online. Software de simulação que estão disponíveis. Fazemos uma busca, vamos buscar, corremos. Portanto, até no decorrer de uma lição, podemos utilizar essa simulação. E a mesma coisa se passou com os laboratórios. Porque muita instrumentação é controlada com o computador, o computador fica ligado à rede, passámos a ter a possibilidade de trazer o laboratório até nós. E, portanto, este espaço desdobra-se, com o software instalado, com aquilo que ocede à internet, e este espaço desdobra-se entre aquilo que é um laboratório local e um laboratório remoto. E, portanto, o professor tem que ter novas competências. Tem que saber estar à vontade nestes espaços todos. E isto complica. E não sabemos por onde é que esta evolução vai parar. Daqui a pouco podemos ter um robô ao nosso lado que nos ajuda nas aulas. Ainda no outro dia havia uma demonstração lá no Japão de uma nova assistente. Não sabemos. A verdade é essa, é que não sabemos. Bem, depois deste prólogo, o que são os laboratórios remotos? Bem, basicamente nós podemos analisar os laboratórios remotos partindo de dois critérios. Que é o seguinte. Qual é a natureza do recurso? Se o recurso é real ou se o recurso é simulado? E qual a localização do recurso? Se ele está num determinado local junto a nós, fisicamente está ao nosso lado? Ou se está situado remotamente? Se nós pegarmos nestes dois critérios e os combinarmos, temos quatro combinações. Aquilo que é real e local é um laboratório real. Estou inserido no espaço de laboratório físico, tenho os equipamentos, está tudo aqui, à minha beira, é tudo real. Não há dúvida. Este é o laboratório real. Se passo da natureza real para a natureza simulada, portanto, tenho aqui um computador que tem um determinado software instalado, então passo a ter um laboratório virtual. Tem que ter este software ali. Ou ele está instalado ou eu não consigo simular o que quer que seja. Quando nós passamos para a dimensão remota, a isto chamamos, a este conjunto que está aqui, chamamos laboratórios online. Ou laboratórios em linha. Se quisermos utilizar uma tradução para português. Porque basicamente tudo está remoto. Se a natureza do que está remoto é simulada, se é um programa computacional, então o chamo de um laboratório virtual também. Se os recursos a que estamos a ceder são reais, então falamos de um laboratório remoto. O laboratório remoto tem a ver com o acesso via computador ligado à rede a equipamento físico real. É esta a definição. Idealmente, este acesso deve ser feito utilizando aplicações tão simples e transparentes como, por exemplo, o Internet Explorer, Mozilla, o Google Chrome, um web browser. Para que, geralmente, por omissão, quando compramos um equipamento, este tipo de software já venha instalado. Portanto, requer o mínimo de conhecimentos do ponto de vista informático para eu poder utilizar este recurso. Prontos, é-nos chegado aqui, digamos assim, à parte central da lição. Como se utilizam os laboratórios remotos? Bem, em primeiro lugar, eu deveria dizer que os laboratórios remotos não são uma brincadeira, não são um brinquedo, digamos assim. A parte importante de quando nós pensamos em utilizar um laboratório remoto é qual é o objetivo educacional, qual é o objetivo de ensino-aprendizagem que eu quero perseguir com a utilização de um laboratório remoto. O laboratório remoto é um meio auxiliar para algo, para criar conhecimento, para criar metodologias, o que quer que seja, num público-alvo, nos alunos, se estivermos a falar, ou em vocês, em quem quer que seja. Portanto, esse deve ser o ponto de entrada. E, quando estava a preparar a lição, disse assim, bem, mas vou ter uma audiência aqui tão heterogénea, o que é que eu vou ensinar. Porque se não tivermos este objetivo, torna-se um pouco mais, bem, é haver umas coisas a funcionar. Então pensei no seguinte, vou tentar ensinar-vos o que é um diodo. Um diodo é um pequeno componente eletrónico que funciona como uma válvula simples. A melhor forma de apresentar isto é o seguinte. Todos vocês devem conhecer, já devem ter visto isso em filmes, aquelas portasitas que às vezes existem na porta da cozinha para deixar passar o gato. Já viram isso? Bem, estas portas podem ser portas que deixam passar o gato para fora ou deixar o gato entrar. Ou a gente pode dizer assim, não, eu quero controlar quando é que o gato sai, portanto vou fazer com que estas portas só deem para entrar. Portanto, funciona na realidade como uma válvula, só deixa passar o gato num sentido. Está percebido isto? Prontos, um diodo funciona desta maneira. Deixa passar fluxo, corrente elétrica, num sentido. No outro sentido, não deixa. Em termos teóricos é isto que funciona. Bem, mas uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu experimentar. Portanto, vamos fazer isso. Vamos fazer um conjunto de experiências para mostrar como é que funciona o diodo. Para isso, eu vou fazer uma experiência muito simples, baseada no circuito com o diodo. Para já, o diodo é um componente e, portanto, eu posso representá-lo por uma determinada figura. A gente utiliza isto muito em eletricidade. Representar algo por um símbolo. Portanto, o meu diodo é este símbolo. Eu acho que o símbolo é quase autoexplicativo. Já vimos em que direção é que ele conduz. O que é que vocês acham? Conduz de cima para baixo ou de baixo para cima? Está ali a setinha, impecável. Vê-se bem. Prontos. Então, o que eu vou fazer é montar um pequeno circuito em que tem uma fonte de alimentação, portanto, algo que é capaz de aplicar um esforço, uma tensão elétrica, e, consoante o que estiver à frente, fornecer um determinado fluxo ou corrente elétrica. Vou ter aqui uma pequena resistência que é para limitar a quantidade de fluxo que pode passar. É só isso. E depois vou observar a tensão elétrica ali e ali. O fato de observar a tensão elétrica em dois pontos tem uma vantagem muito grande. Porque, basicamente, se passar ali fluxo, há uma perda de esforço. E então, se eu tiver aqui uma tensão ou diferença de tensão que seja não zero, é porque há fluxo a passar. Uma outra hipótese é meter aqui um aparelho que me permita medir esse fluxo. É esse aparelho que chamamos nós amperímetro. Muito bem. E depois o que é que eu vou fazer? Vou aplicar, então, esforço neste sentido para ver se o fluxo passa. vou depois inverter o esforço, ou seja, tentar que o fluxo seja agora neste sentido. E depois, vou trocar isto por um outro tipo de aparelho que permite variar, ou seja, esforço positivo, esforço negativo. E vou ver o que é que acontece numa determinada fase e noutra determinada fase. O laboratório remoto que eu vou utilizar está instalado aqui no ISEP e basicamente corresponde a uma bancada de ensino de eletricidade que é muito normalizada, praticamente é igual em todo o mundo. Geralmente temos quatro tipos de aparelhos. aparelhos de estimulação e aparelhos de medida. Dentro destes dois aparelhos temos a fonte de alimentação em corrente contínua e um gerador de sinal, ou seja, algo que permite aplicar formas de onda. Simusoidais, triangulares, por aí fora. Dentro dos instrumentos de medição tenho um multímetro e um osciloscópio. Com estes quatro aparelhos consigo fazer todo o ensino de eletricidade eletrónica básica. e um osciloscópio. E um osciloscópio. aqui podemos ver um pouco os aparelhos que eu vou utilizar no laboratório. Vou utilizar então um multímetro que temos aqui, um gerador de função, um osciloscópio e uma fonte de alimentação contínua. vou também utilizar para interligar os componentes uma coisa chamada placa de montagem sem solda, o solderless spreadboard. Eu trouxe uma para podermos ver um pouco o que isto é e para terem um pouco a ideia da dimensão dos componentes. Esta é uma placazinha de montagem. Basicamente permite-nos fazer interligações entre componentes elétricos e eletrónicos de maneira a montar um determinado circuito. Se repararem, os componentes são muito pequenos. Portanto, há que ter uma certa habilidade que se vai treinando. Basicamente, como é que isto funciona? Isto funciona, cada uma destas linhasinhas, é uma espécie de uma calha. Não sei se conhecem os reposteiros. É uma calha metálica onde nós colocamos os terminais destes componentes e ao colocar um terminal aqui e outro aqui e outro aqui faça uma interligação física elétrica entre estes componentes. Portanto, as possibilidades de montagem são inúmeras, não é? Porque basicamente têm espaço para fazer interligações. É isto que acontece. Ok? Prontos. É importante porque o laboratório remoto não deve ser em si, ou seja, a carga cognitiva quando nós vamos utilizar o laboratório remoto deve ser mínima. Não nos devemos atrapalhar com aquilo que é a tecnologia que temos pelo meio, mas sim focalizarmos naquilo que é o objetivo de aprendizagem. Quero apenas montar um circuito onde vou ligar equipamento de teste, vou ligar no gerador de sinal por aí fora, os componentes e fazer medições. É isto que eu vou fazer. O circuito aqui já aparece montado e eu vou fazer reset a isto porque vou com vocês com muita calma montar o circuito. Portanto, o que nós queríamos montar era uma coisa deste tipo. Eu trouxe uma quantidade enorme de canetas. Vamos lá ver qual delas é que funciona. Este azul. Pronto. vamos então montar este nosso circuito. Vamos utilizar o gerador de sinal porque ele também tem esta parte de alimentação contínua. Ligar à resistência. Da resistência ligamos ao diodo e do diodo ligamos ao terminal negativo do nosso gerador de funções. portanto, vou começar por colocar a resistência aqui num sítio qualquer. Está aqui. Reparem, ao fazer isto é basicamente eu pegar na resistência e colocar entre este ponto e aquele. É isto que eu estou a fazer. Reparem, os componentes estão mais ou menos deste tamanho. Portanto, o que vocês estão a ver ali dentro do ecrã seria o que em termos reais de tamanho teríamos aqui. vou depois pegar no meu diodo com a tecla R posso rodar o componente. Portanto, reparem, vou pôr assim ligado. Portanto, basicamente, se repararem, aquela barrazinha preta que se vê no componente é este terminal do diodo. É assim que nós podemos identificar. E se repararem o terminal de cima está ligado na mesma coluna de onde está ligado o terminal daquela resistência. Portanto, há uma ligação elétrica entre estes dois pontos. Portanto, fizemos esta ligação. vamos pegar num fio e vamos ligar do gerador de função à minha resistência. Portanto, neste momento, com um pequeno fiozinho que eu tenho no laboratório, estabeleço a ligação entre a saída do gerador à minha resistência. Finalmente, vou ligar da saída do diodo ao terminal negativo do gerador de função. Prontos. o circuito está montado. Nesta parte, podemos validar um pouco as competências de manipulação da parte dos alunos. Montar o circuito. Montar o circuito sem qualquer tipo de erro, que as ligações estão bem feitas. É uma competência que nós validamos. a partir de agora vamos entrar na parte funcional daquilo que é estimular o circuito e fazer medições. Ora bem, o nosso gerador de função está aqui. Basicamente, eu posso dizer qual é o tipo de sinal, posso variar a frequência do sinal, posso variar a sua amplitude, posso colocar-lhe uma determinada tensão contínua, positiva ou negativa e basicamente posso fazer isto. Trabalhar com a eletricidade é um ato de fé, não é? Nós não conseguimos ver a eletricidade a menos que utilizemos aparelhos que entendam a eletricidade. Para isso precisamos de um osciloscópio. O osciloscópio é um aparelho que permite visualizar tensão ou corrente elétrica. Portanto, é uma coisa deste tipo. Reparem que eu estou a fazer aqui um passo muito gigantesco em termos de aula, não é? Eu sei que muitos de vocês provavelmente não viram estes aparelhos ou não utilizaram. Nem todas as escolas estão equipadas com estes equipamentos. O que torna isto uma solução interessante para a utilização no ensino, que é a minha escola pode não ter o laboratório com estes equipamentos. Mas se eu tiver o acesso à internet e quase todas as escolas têm, eu posso utilizar um laboratório remoto para fazer esta experiência. Portanto, não é a limitação do equipamento que eu tenho na minha escola que me impede de fazer determinada coisa. E isto é uma das grandes vantagens dos laboratórios remotos. Bem, primeiro que tudo para eu poder utilizar isto tenho que o ligar, não é? Portanto, eu vou à minha placazinha e vou ligar. Ora bem, eu queria ver o sinal aqui e queria ver o sinal aqui. Portanto, vou ligar estes dois pontos aos dois canais de entrada do meu osciloscópio. Vou utilizar aqui umas cores das cores brasileiras. Vou utilizar aqui o verde. ligar o canal 1 e vou utilizar aqui o amarelo para ligar o canal 2. E por uma questão de fazer a compatibilidade vou ligar os terminais de referência dos aparelhos. Portanto, massa com massa. Prontos, neste momento podemos começar a estimular o circuito. vou ligar o gerador de função vou pôr não interessa muito a frequência porque basicamente o que eu quero é aplicar uma tensão contínua. Portanto, vou à amplitude da onda que eu vou aplicar e vou pôr-la no mínimo possível. o sistema não me deixa diminuir é o mínimo que eu consigo em termos de tensão alternada. De qualquer maneira reparem que é uma tensão muito pequena 0,05 voltos pico a pico e vou colocar então aqui uma tensão de 1 volt. Muito bem. Vamos agora para o osciloscópio e ligamos o canal 1 e ligamos o canal 2 e vou basicamente pôr o canal 1 um pouco mais cá em cima para nós podermos ter uma ideia de onde ele está. Está aqui. Pronto. Isto corresponde ao zero do canal 1 ou seja neste momento temos ali 0 voltos aquela linha representa-me 0 voltos e vou baixar o canal 2 aqui se repararem os simbolozinhos estão aqui dá-me 0 voltos neste ponto. Toda esta linha representa 0 voltos para o canal de entrada 2 toda esta linha representa 0 voltos para o canal 1. e vou fazer uma experiência a diferença entre um laboratório remoto neste caso e um laboratório real é que a partir do momento que eu interliguei os vários componentes aos instrumentos imediatamente eles começariam a interagir Neste laboratório remoto em específico tenho que carregar num botão para que se faça a experiência basicamente quando carregar naquele botão o que é que vai acontecer? a descrição do circuito que eu montei naquela placa virtual vai ser enviada para o laboratório remoto um software vai ler essa descrição e vai numa matriz que existe lá programável onde estão os componentes já inseridos eles têm que lá estar vai interligá-los da forma que eu os interliguei aqui vai aplicar os estímulos que estão definidos naquele aparelho vai ler as respostas e vai enviar as respostas para mim portanto quando eu carregar naquele botão o que eu vou ter é a resposta do circuito real que está ali naquele edifício que vai ser montado e portanto eu tenho a resposta da natureza é isto que vai acontecer bem agora temos que saber interpretar um pouco isto no canal 1 estou a ver a forma de onda em relação reparem é sempre em relação ao terminal de referência portanto tem uma pequena componente alternada porque eu não consegui baixá-la lembram-se tinha lá 0,05 volt ela está ali presente para terem uma ideia ali era o zero cada divisão destas é um volt está ali no osciloscópio portanto eu tenho neste momento aplicado ao meu diodo não um mas dois voltes dois voltes com uma pequena ondulação no canal 2 estou a ver a tensão neste ponto ou seja a queda de tensão aos terminais do diodo e se repararem temos aqui uma tensão que andará à volta dos 0,6 0,7 voltes esta tensão chamamos nós a tensão de polarização do diodo o que é que isto quer dizer? bem, é muito simples se nós pensarmos na mesma imagem mental da portazinha para o gato passar o gato consegue passar porque tem uma determinada massa consegue vencer a inércia da porta mas for uma mosca não passa pela porta não consegue vencer a inércia da porta isto dá-me a inércia do diodo deixa passar reparem entre este ponto e aquele ponto entre V1 e V2 há uma diferença de tensão o que significa que há corrente a passar a lei de Ohm diz-nos que a queda de tensão é igual ao produto da resistência pela corrente portanto se eu tenho aqui uma queda de tensão é porque há necessariamente corrente a passar e é isso que acontece não é? porque eu ali tenho 2 voltas e aqui tenho 0,7 voltas portanto há uma diferença de tensão de 1,3 voltas se eu dividir essa diferença de tensão pelo valor da resistência tenho o valor da corrente que lá está a passar ora o fluxo está num circuito fechado portanto se ele passa aqui também passa aqui também passa aqui por aí fora portanto há corrente a passar significa que o diodo está a conduzir deixa passar esta corrente vamos fazer agora o contrário ou seja vamos pegar naquela tensão e vamos invertê-la vamos colocar aqui a tensão negativa e aqui a positiva pode ser? e vamos ver o que é que acontece portanto vamos ao nosso gerador de função e em vez de um volto positivo pomos um volto negativo o que é que vai acontecer? não há diferença de tensão? não portanto o diodo não deixa conduzir é basicamente isso estamos todos de acordo quanto a isto? portanto se agora tentamos que o gato saia a porta não deixa vamos lá ver conseguem entender a partir dali? está assim um bocadinho mais complicado não é? bem basicamente então é o seguinte se não passa corrente a queda de tensão no ponto 1 tem que ser igual à queda de tensão no ponto 2 bem agora é uma questão de escala temos que ajustar um pouco o osciloscópio para isso eu vou reduzir a escala para 2 voltos ou aumentar se quiser para 2 voltos por divisão vou também a outra pôr 2 voltos por divisão vou tornar a repetir a experiência e agora já conseguimos ver um pouco melhor reparem a tensão no ponto 1 é de menos 2 voltas e a tensão no ponto 2 é de menos 2 voltas portanto não há queda de tensão entre os dois pontos se não há queda de tensão então não há corrente a passar será que é mesmo assim vamos medir a corrente parece-vos bem estão lá a ver vamos ao circuito e vamos dizer assim não eu não acredito não neste tipo quero ver isto mesmo vou pôr isto assim portanto basicamente o que eu vou fazer agora é inserir aqui um amperímetro e vou medir a corrente que passa no circuito da saída do díodo ligo ao terminal positivo do meu amperímetro da saída do díodo ligo ao terminal positivo do amperímetro da saída do amperímetro ligo ao terminal negativo do meu gerador de função vou agora ligar o meu multímetro vou medir tensão contínua perdão corrente contínua está ali amperes e o símbolo de contínua e agora vou fazer uma medição o que é que eu estou a ler há aqui professores de física quem é professor de física levanta a mão por favor um dois não falta aqui o que é que o multímetro está a ler aquilo é micro exatamente e o que é uma corrente de 1,28 microamperes é grande é pouco é praticamente ruído aqui é que a gente começa depois a entrar um pouco dentro daquilo que é o conhecimento de matérias dimensões para aí fora uma corrente nesta grandeza é praticamente ruído para nós termos uma ideia de que é realmente ruído vamos mudar outra vez a polaridade da fonte e ver que tipo de corrente é que está a passar quando o diodo está polarizado diretamente quando o diodo deixa passar que é para ter uma ideia de grandeza portanto isto é 1,2 vezes 10 levantada menos 6 amperes vezes 10 levantada menos 6 amperes vamos então ao nosso servidor de função vou pôr a tensão positiva vou agora ao multímetro e vou medir a corrente e temos uma corrente a passar de 1,33 ou 1,334 miliamperes ou seja sensivelmente uma corrente mil vezes superior à outra mil vezes superior mais ou menos portanto temos aqui sim senhor fluxo corrente elétrica a passar ok pronto não quero demorar mais do que 10 minutos portanto podíamos fazer mais experiências basicamente reparem a ideia é poder trazer o laboratório até aqui no decorrer de uma aula teórica a explicar os procedimentos experimentais para que os alunos percebam quando forem fazer a experiência o que é que podem fazer o que é que não podem para aí fora a ideia é tentar criar este espírito de pergunta o que é que acontece vamos viver para aí fora nos alunos acho que esta é uma competência fundamental para quem quer seguir carreiras na área das ciências tecnologia engenharia e também na matemática vamos voltar então à apresentação e tentar responder à seguinte questão que é nem todos os professores que aqui estão são de física portanto nem para nem esta matéria não diz respeito a todos os professores mas há muitos laboratórios remotos disponíveis na internet inclusive para biologia para aí fora para estruturas para a área civil para aí fora aqui está um pequeno conjunto de referências não é trazer tudo que existe na internet para uma página de slide é tarefa impossível não é gostaria em primeiro lugar de referenciar os meus colegas e nomeadamente a professora Teresa Restivo minha colega da faculdade de engenharia da universidade do porto também que esteve muito tempo ligada à Casa das Ciências é esta portanto a instituição que organiza este evento o site seguinte é um diretório de experiências de laboratórios remotos portanto podem pesquisar laboratórios que existam nas diferentes áreas um laboratório de uns colegas brasileiros o Explorer é um portal mantido pela Comissão Europeia penso que alguns de vocês devem conhecer porque ele está ligado à European School Network e finalmente um projeto um dos maiores projetos que está a decorrer neste momento na Europa que tem participação também portuguesa que é o projeto Golado projeto na ordem dos 10 milhões de euros e conferências na área da experimentação dos laboratórios remotos eu ia aceder só se calhar talvez ao primeiro vou copiar este endereço e já vos explico porque é Obrigado. Uma das coisas que vos pode acontecer é a seguinte, os laboratórios remotos não são ainda uma tecnologia 100% fiável e madura. Significa isto que, em muitas situações, ou é preciso instalar plugins para aí fora, perceber um pouco, lidar, digamos assim, com uma primeira resistência inicial. Uma palavra de incentivo. Não desistam à primeira. Tentem ir até o fim. Há sempre, talvez, alguém do outro lado que os possa dar uma ajuda, se acharem, chegar a um ponto em que não conseguem avançar mais. Os laboratórios remotos que existem aqui ao lado, na Faculdade de Engenharia, funcionam de uma maneira ligeiramente diferente. Reparem que, quando eu utilizei o laboratório remoto que estava a funcionar aqui no ISEP, ele funciona numa base de pedido. Eu, quando carreguei no botão fazer experiência, ele fez a experiência, serviu-me e está pronto para servir outra pessoa. Chamamos a isto modo BATS. Ou seja, o laboratório não é só meu. Outros tipos de laboratórios só permitem que uma pessoa acede e tem que ser durante tempo tanto tempo. Toma conta do laboratório. Quando isso acontece, temos que reservar o laboratório. Temos que dizer assim, olha, minha gente, paciência, durante 15 minutos aquele laboratório vai ser meu. Reparem que é muito diferente de um simulador, porque num simulador eu posso replicar a simulação. É um programa que está a correr. No caso de um recurso físico, se eu estou a aceder e o controlo, mais ninguém consegue fazê-lo. Portanto, eu vou aceder aqui como convidado. Vou reservar o laboratório para mim. Vou aqui à parte de bookings. Vou reservar esta experiência. Apresenta-se aqui um pequeno calendário. Portanto, eu vou reservar para hoje. Vou ver se está disponível. Está disponível. Que horas são? Vou reservar às 9 horas. E vou aceder agora, neste instante, à própria experiência. No caso deste laboratório remoto, há um plugin que tem que ser instalado. Nós já pré-instalamos este plugin. Esperemos que tudo corra bem, que ele consiga aceder. Para este tipo de laboratório, é importante termos um feedback visual. Portanto, muitas experiências têm ligadas a uma webcam para que nós vejamos o que está a acontecer. E, basicamente, esta experiência permite-me ver a planilharidade de um determinado objeto. Portanto, tem ali um micrómetro que permite medir pequenos deslocamentos. Eu vou pôr aqui um start. E vamos ver se isto está a funcionar. E vamos ver se isto está a funcionar. E vamos ver se isto está a funcionar. Não. Parece que não quer servir-nos pela manhã. Prontos. Mas, então, se isto está a funcionar, então, se calhar tínhamos que sair. Vamos lá ver. Vamos fechar. Vamos pôr aqui. Confirm booking ok. Vamos aceder. Cantinho. Não, não, não. Não, não. Realmente, nestas fases de transições, fomos escolher uma má hora, digamos assim. Não consigo. Bem. Não faz mal. Fica para uma outra oportunidade. Só tentar mais uma vez. Ok. Control granted. Vamos ver então. Muito bem. Wait for a few seconds, please. Muito bem. Vamos esprantar. Wait. E em princípio, agora está-se a mover e vemos a deslocamento, digamos assim, a planaridade da nossa superfície. Podemos aqui nós enviarmos uma superfície para lá, para fora e temos ali os resultados retornados para nós. Ok. Pronto. É um outro tipo de experiência. Quer acesso visual, mas queria também complementar e dar uma ideia mais lata daquilo que existe em termos de experiência. Portanto, aqui dos colegas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, nomeadamente da professora Tereza Restivo. Portanto, vou voltar à apresentação e fazer um epílogo. Os laboratórios do MAUTO já têm alguma história. Portanto, eles basicamente começaram a ser desenvolvidos praticamente no início do desenvolvimento da internet. O trabalho que tem sido feito a nível português, a nível nacional, já vem de algum tempo e tem expressão internacional. Eu coloquei aqui três capas de três livros que foram editados sobre os laboratórios do MAUTO. De alguma forma, queria dar-vos aqui uma ideia da evolução temporal. Este livro foi descrito em 2007 e, na altura, o conceito principal era de servir aquilo que era o paradigma do e-learning. Ensinar à distância, muito bem, mas nós queremos ensinar coisas práticas. Como é que fazemos a parte laboratorial? Precisamos de laboratórios remotos. Foi um pouco esta uma das forças de motivação para o desenvolvimento dos laboratórios remotos. Mas os laboratórios remotos têm que ser vistos como um serviço. E, portanto, o ênfase agora foi tornar os laboratórios remotos acessíveis, fiáveis, como um serviço para a comunidade de ensino. Então, temos aqui um livro editado em 2011. O livro mais recente, editado em 2013, tem a ver com o alargamento da base de utilização dos laboratórios remotos para o ensino secundário. Para a captação, digamos assim, de alunos para os cursos da área de engenharias. Este é um problema que afeta muitos países, que é o tentar cativar os nossos jovens para estas áreas em que o trabalho é árduo. É preciso gostar-se da engenharia, da ciência, da natureza, para se dedicar muitas horas a fazer experiências. Não é algo etéreo, quer dizer, fazer experiências é uma das melhores formas de aprender ciência. E, para isso, ou tenho acesso a um laboratório, vou lá, ou se tiver a possibilidade de fazer essas experiências remotamente, vou desenvolvendo essa capacidade de diálogo, essa capacidade de experimentação. E, portanto, queria terminar com este epílogo. Srs. e minhas senhoras, muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa paciência. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa atenção, pela vossa atenção e pela vossa atenção. Muito obrigado pela vossa atenção e por nos ter mostrado como é que funciona um laboratório remoto. Foi também muito interessante ver que há um laboratório remoto que acompanha o nosso ministro, que não deve ser interessante. Vimos ali na imagem o senhor. Portanto, temos agora tempo para algumas questões. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Podia que quem colocasse as questões, que se identificasse e dissesse de onde é que vem. Para já não há nenhuma questão. Eu tenho... Está ali um colega, ao fundo. Rogério Mogueira, da Escola Cláceres do Ar, também é grande. Eu confesso que tive alguma dificuldade em conseguir ver diferença entre, naquilo que esteve a mostrar, do que é um laboratório remoto e do que é uma simulação. Do que é algo virtual, apenas, porque eu só vejo carregarem botões e vejo imagem, mas eu posso ter também uma imagem que é um filme pré-produzido. Uma outra coisa que eu perguntava era... Os alunos podem variar os componentes, podem queimar uma resistência, podem queimar um dedo. Quanto é que isso custa? Não custa nada. Resolve o problema das escolas, porque não custa nada, mas disse que era também um serviço. Os serviços normalmente pagam-se, começam por ser grátis, mas depois, na altura, criam uma dimensão e começam-se a pagar. Será que, no futuro, muitas escolas deixarão de ter laboratórios e passará a haver um serviço, e com transferência dos poucos dinheiros que as escolas secundárias e básicas têm, para esse serviço? Essa é a chamada pergunta de um milhão de dólares. É verdade o que disse, quer dizer, quando nós estamos em frente a um computador, como é que nós distinguimos se estamos realmente a aceder a uma coisa que é real, ou se é uma coisa que é simulada? Esse é conhecido como o teste de Turing. Por exemplo, o desenvolvimento da inteligência artificial, que é colocar um computador, outro computador, colocar aqui uma pessoa, outra pessoa, e do lado de lá deste computador colocámos uma pessoa, e do lado de lá deste computador colocámos um programa de inteligência artificial. E não dizemos nada a estas duas pessoas. E deixámos sair o teste e dizer assim, você tem que descobrir se está a falar com uma pessoa ou se está a falar com um programa. Esse teste tem sido vencido porque, basicamente, os programas de inteligência artificial não têm evoluído tanto. E eu acho que há sempre uma diferença entre aquilo que é o simulado e o real. Quer dizer, nós podemos aperfeiçoar modelos da simulação, tornar cada vez mais perfeito. Isso é possível. Mas há sempre algo naquilo que é a natureza intrínseca das coisas que está lá. E isso é desenvolver a tal capacidade de experimentação das pessoas. Portanto, essa é uma questão realmente. Quer dizer, como é que eu torno a experiência de um laboratório remoto cada vez mais imersiva? Em que a pessoa perceba. É possível queimar os componentes? É. Não é muito vantajoso porque depois quem vem a seguir não o pode usar. Mas é possível. Este laboratório remoto tem protecções que podem ser instaladas pelo professor. Nomeadamente em termos de que circuitos podem ser montados. Este laboratório específico que nós temos do ISEP foi desenvolvido originalmente na Suécia. Com uma pessoa chamada o professor Ingvar Gustafsson. E nós temos vindo a trabalhar em termos de desenvolvimento de novas características. Portanto, é possível. É possível queimar e fazer essas coisas todas. E isso eu tenho respondido a uma coisa que podemos conversar depois. Não queria adançar muito. Queria responder à sua pergunta seguinte. Em termos daquilo que é a utilização em termos de contexto secundário. No caso dos nossos colegas da Suécia, uma professora chamada Lina Kleissen, que trabalha na Cathedral School in Lund. Tive a oportunidade de ser argumento na tese de mestrado dela. Ela utilizou este laboratório com alunos da escola dela lá. Esta escola é engraçada porque já tem mais de mil anos de existência. É uma escola, umas escolas mais antigas da Suécia. E realmente, como ela utilizou no âmbito do trabalho de mestrado, penso que o acesso era gratuito. Penso, não tenho certeza. Mas, realmente, os laboratórios de modos podem ser vistos dessa forma. Podem ser vistos como algo que é académico e que está lá. E é um serviço como outro qualquer na internet que não se paga, seguindo o espírito da internet. Ou pode ser visto como algo que é pago. Em termos nacionais, há uma empresa chamada Link Care, que está sediada lá embaixo em Lisboa. É uma spin-off do Instituto Superior Técnico, que tem produtos na área dos laboratórios virtuais e remotos. Portanto, acredito que haja uma vertente económica, ou uma vertente comercial possível, mas, sinceramente, essa não é a minha preocupação. E a preocupação é desenvolver, é disseminar, por aí fora. E estar disponível. Portanto, eu posso dizer-vos que este laboratório que nós temos aqui já serviu, num semestre, cerca de 1.200 alunos, em simultâneo. Porque, como têm esta capacidade de fazer a experiência e fazer e sair, é muito difícil de 50 alunos carregarem ao mesmo tempo face à experiência. E, mesmo que eles fizessem, o que ia acontecer era que os finais iam ter mais um tempo de espera. Mas é possível fazer isto. Portanto, podemos servir várias pessoas. Uma das coisas que estamos a fazer neste momento é uma criação de federação de laboratórios remotos. Ou seja, tentar equilibrar a distribuição dos pedidos. Este projeto que eu mencionei aqui, do GoLab, tinha como objetivo servir mil escolas. Portanto, estamos a falar de uma coisa à dimensão europeia. Pretende-se que os laboratórios remotos entrem na ordem do dia daquilo que é o ensino. Mas, eu era capaz de fazer aqui a ponte para uma opinião de um colega meu. Não sei, só num conjunto de ordens de ideias. Este meu colega, que é responsável pelo laboratório Rex Lab, que está instalado no Brasil, o Brasil tem uma realidade muito diferente da nossa em termos de formação de professores. tem um débito extraordinário de professores. Porque tem uma... A pirâmide, digamos assim, em termos de gerações do Brasil é notória. Quer dizer, há milhões e milhões de alunos secundaristas e poucos professores. Porque há um boom muito grande. Bem, o que o meu colega diz aqui é uma coisa importante. Desculpa, deixem-me só concentrar aqui na questão, que é o seguinte. De acordo com o meu colega, o principal é que o professor é o elemento fundamental neste processo. É o professor que prepara a aula. É o professor que está em frente aos alunos. É o professor que vai dizer se utiliza o recurso A, B ou C. Portanto, é um ponto fundamental. Agora, se o professor também não faz esta formação, não vem a estes congressos, não faz este esforço de atualização, aí fica mais difícil. Portanto, o papel central é o do professor. É ele que planeia a aula. É ele que diz, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo outro. É ele que investe o seu tempo para aprender novas coisas. Portanto, eu acho que por isso sublinhei aquela palavra ali. É uma ação comandada pelo professor. Comandada pelo professor. Acho que este é o ponto fundamental. Não sei se respondi ao seu conjunto de questões. Se não, podemos continuar depois um pouco mais a conversa. Obrigado. Mais alguma questão? Não. Mariana Carvalho, da Escola Secundária Emílio Garcia, em Bragança. Depois da apresentação, e confesso que não utilizo este tipo de material, se é que podemos chamar o recurso, não o utilizo com muita frequência, mas perguntava eu isto. Estes laboratórios remotos permitem, de alguma forma, obter resultados que não são aqueles que são os esperados. É que se nós repetimos estas experiências, constantemente com os nossos alunos, e os resultados são sempre aqueles que são os esperados, digamos assim, onde é que fica depois toda aquela parte da interpretação, de procurar as respostas, de tentar encontrar soluções, de melhorar da vez seguinte. Tudo isso é possível nos nossos laboratórios, fazendo a atividade em si. Estes laboratórios remotos permitem isso, e permitem, como tal, desenvolver essas competências nos alunos, que são importantes, porque termos sempre no final os resultados pretendidos, há ali uma quebra, digamos assim, no percurso de aprendizagem destes alunos. A ciência tem que ser vista como algo que não é exata e que há contrariedades. E, portanto, a determinação, a persistência, são valores que nós tentamos incutir aos nossos alunos sempre que realizamos atividades práticas. Os laboratórios remotos não vão quebrar um bocadinho essa linha? O laboratório remoto deve ser visto como um meio complementar. Em primeiro lugar, um laboratório remoto não deve ser visto como algo que substitui um laboratório real. Portanto, tem a ver um pouco também com a metodologia que o professor vai definir para a utilização. Eu utilizei o laboratório remoto num contexto de uma aula teórica, de uma lição plenária, para explicar um procedimento experimental e mostrar experimentalmente como é que funcionava um dito. Um passo seguinte era definir um conjunto de exercícios para que os alunos pudessem, depois, a partir de casa ou a partir do recreio, desde que tenham um smartphone, um tablet, com acesso à internet, continuar esse diálogo. Portanto, o laboratório remoto tem esta grande vantagem. Ele é acessível a qualquer hora, a partir de qualquer lugar. Mas, estou de acordo que é, com a sua observação, que é o mais importante, é o procedimento experimental. O que é que vai tirar dali? Bem, em primeiro lugar, eu não mostrei aqui porque não é possível mostrar tudo em tão curto espaço de tempo. Mas, por exemplo, ainda agora, numa disciplina, utilizei o laboratório remoto para um exame. E o exame consistia, basicamente, em um aluno fazer quatro coisas. Resolver um determinado exercício conforme, portanto, escrevendo, calculando a solução, fazendo o mesmo exercício por simulação, fazendo o mesmo exercício com o equipamento laboratorial que eu tinha na sala, e fazendo o mesmo exercício com o laboratório remoto. Aqui, o objetivo é que o aluno adquira competências de perceber que tipo de respostas é que eu obtei nos diferentes domínios. Isto é complicado pela seguinte razão. Então, a partir do momento que nós utilizamos, dentro de um exame, o acesso à internet, nós temos de estar preparados para que o aluno possa aceder a que quer que seja. Portanto, tive que fazer 70 testes diferentes. E eu perguntei assim, pô, mas como é que é possível fazer 70 testes diferentes? Bem, é fácil. Variando os componentes, variando as tensões de alimentação, variando a frequência, para aí fora. Era um teste com bobinos, condensadores e resistências. E, portanto, foi isso que eu fiz. Gerei 70 versões diferentes. E, para mim, os alunos podem aceder ao que querem. Só dizem, atenção, não quero nem chats, nem diálogos. Portanto, podem consultar tudo na internet. Tudo. À exceção, o vizinho do lado. Ok? E, geralmente, os alunos aderem a este tipo de coisas. Se a gente for aberto, também os alunos são abertos e não tentam. Mas, basicamente, reparem, há aqui uma nova competência que a gente tem que começar a lidar, que é preparar-nos para, em momentos de avaliação, que o aluno tenha acesso a tudo. Porque é assim, na vida real, durante a aula, a gente pode estar a falar qualquer coisa, a mostrar. O que é que a pessoa está para ali a falar? Deixa cá ver. Youtube. Ah, é disto e não sei o que é. E podem fazer isto. E a gente não vai chegar. Bah! Toca a entrar na sala. Tudo que é telemóveis aí. Vamos fazer isto? Para não. Como fazemos? Portanto, os próprios processos de ensino-aprendizagem são complicados. Bem, vamos lá ver. Nesta versão que nós desenvolvemos, é possível qualquer combinação de montagem. Portanto, os alunos podiam fazer curto-circuitos. O que é que nós fazíamos? Limitávamos a corrente em termos daquilo que é fonte. Portanto, competa o aluno, através das medidas que ele obtém, saber se está a fazer a geneira ou não. E isso é que é o ponto principal. Eu estou totalmente de acordo consigo. O laboratório remoto deve ser o mais próximo possível de um laboratório real, acrescentando vantagens. Ao dizer que deve ser o mais próximo possível, eu quero dizer que o aluno pode fazer as asneiras que ele pode fazer num laboratório real. Tão simples quanto isso. Inclusive, uma das coisas que estamos agora a discutir é precisamente a possibilidade de ter uma placa ao lado com uma webcam para queimar componentes. Pôr e simplesmente. Para que o aluno possa ver isso. Mas tem que funcionar de uma maneira diferente. Porque, reparem, aí já implica imagem, já implica mais tempo. Portanto, há questões de investigação e desenvolvimento também ligadas a isso. Agora, é importante que a força motivadora seja essa. O servir o melhor possível quem vai utilizar. Quem quer utilizar o laboratório remoto para servir um determinado objetivo educacional. Obrigado. Mais alguma questão? Penso que ainda temos para mais uma questão ou duas. É, Arnaldo Madureira, Grupamento de Escolas de Irmes Índia, professor de Física e Química. Mas o laboratório remoto é um laboratório real. O aluno poderia estar lá, fisicamente, ele próprio e experimentar com aquele laboratório remoto. Então, os resultados são os mesmos. perfeitamente consistentes. Quer o utilize como remoto, quer não o utilize como remoto. Certo? Os resultados são dos componentes reais. É que me pareceu que poderia haver alguma diferença. Não? É exatamente igual. É. Inclusive, por exemplo, ainda no outro dia estávamos a fazer umas medições e estavam a fazer uns trabalhos com uma blanca necro ao lado, com um barbequinha. E nós estávamos a ver uma ondulação na onda. Porra, como é que isto vem? Era ruído injetado. Por que é isto que acontece na realidade? Ora, nós podemos ligar essa causalidade local a determinados fenómenos. E uma simulação, lá está. Até isso pode ser programado. Vamos agora, aleatoriamente, injetar um ruído ou isto ou aquilo ou aquilo ou outro. mas faz lembrar um pouco aquela velha luta entre o jogador de xadrez e o computador, não é? Será que a gente vai conseguir em termos de programação criar modelos que sejam 100% fiáveis que consigam emular todo o tipo de situação? Não sei. Não tenho resposta para isso. Não tenho. Não tenho. Obrigado. Eu tenho uma questão. O Gustavo conhece algum tipo destes laboratórios para a biologia que esteja disponível? Um dos primeiros laboratórios remotos que foi desenvolvido chamava-se Telegarden. Telegarden de jardim remoto para aí fora. E basicamente foram uns colegas penso que na Universidade de Berkeley nos Estados Unidos e basicamente eles queriam testar tecnologia. Portanto, o que é que fizeram? Puseram um braço robô puseram uma câmara de vídeo e pensaram mas precisamos ter aqui um jogo qualquer para que as pessoas acedam. Então basicamente o que é que eles tinham? Tinham a possibilidade de pôr sementes tinham possibilidades de pôr gotas de água e colocaram esta experiência disponível na internet. Portanto, o sítio era basicamente um meio círculo tinha o braço robô a câmara de vídeo e as pessoas podiam ir lá e plantar sementes e depois regá-las. Isto foi um sucesso. Foi um sucesso porque realmente as pessoas viam a sua planta crescer. gerou-se ali algum problema porque depois eram assim eita, atenção que estás a pôr a tua planta muito praça da minha não sei o que não sei o que mais. Essa primeira experiência remota está disponível no Museu de Arte e Tecnologia na Áustria. Foi comprada por um museu austríaco e penso e penso que esta combinação de tecnologia de jogos do social da biologia de tudo isto são combinações enfim maravilhosas. Penso que há tanto espaço para explorar. Uma outra experiência era a possibilidade de aceder remotamente a um microscópio eletrónico esta experiência era da Universidade de Dundee na Escócia portanto a pessoa podia preparar uma determinada cultura mandava para lá via correio e podia aceder ao microscópio eletrónico durante por exemplo uma hora reservada. Portanto há várias formas de poder utilizar ou várias formas existentes de laboratórios remotos também na área da biologia. Bom acho que está na hora do café ficamos por aqui agradeço mais uma vez ao professor Gustavo. Obrigado.